Olá, suco verde, dieta sem glúten e lactose, cabelo feito e lindo, maquiagem, depilação, cuidar dos filhos, ver qual o melhor inglês, qual a escola que está mais barata, administrar todas as confusões do dia a dia. Detalhe, eu ainda preciso ser uma ótima profissional. Como é que as mulheres fazem para dar conta de todas essas atribuições? Eu trouxe três pessoas maravilhosas aqui, é lógico que a gente tem o Luciano, que vai ficar dando umas opiniões para a gente, mas eu trouxe três mulheres lindas para explicar para a gente como é que elas dão conta dessa vida corrida. Vou começar conversando com a Fabrine. Fabrine, conta para mim, conta para quem está me assistindo em casa, como é que é a sua rotina? Bem complicada. Você é advogada? Então, eu sou advogada, eu sou assessora técnica da Prefeitura de Campos, casada e mãe de três filhos. Mas aí parece que entre esses três filhos ainda tem uma outra questão? É, tem um pequeno detalhe, né? São gêmeos. Então, assim... Complicou um pouquinho a coisa, né? Complicou só um pouquinho, mas assim, primeiro a gente tem que falar que eu tenho um companheiro, um marido que é muito presente, me ajuda bastante, né? Porque também eu não conseguiria. Mas mais ou menos assim, a rotina começa às 5h20 da manhã, onde você briga com o despertador, levanta, pá! Primeira coisa que eu tenho que fazer é pensar em mim, 30 segundos, direto para os meus medicamentos. Eu tenho que tomar mesmo, é porque depois que um acorda, aí, graças a Deus, primeiro acorda um, para depois acordar o segundo. Então, quando aquele um acorda, eu já tenho que estar com a mamadeira feita, televisão ligada, filme passando. Aí ele vem, mamãe colo, colo, beleza, beijinho, abracinho, cama. Cama dele, mamadeira. Vem o outro, mamãe colo, pato. Mesmo processo. Criou um protocolo. É isso aí. Protocolo não é. E assim, eu não dou conta da minha rotina. Não dou conta, não consigo fechar as minhas 24 horas, não fecha. Enquanto os dois estão mamando, eu já fiz o café, porque aí a água estava no fogo, fiz o café, acordei a minha filha, ajeitei tudo. Terminamos de tomar café, então eu tenho que terminar de tomar café enquanto eles estão mamando. Porque senão eles sentam a mesa aí, meu meu, já era. Aquilo que eu tinha para chegar, já não vou chegar mais. Aí, tudo dentro do normal, eu consigo deixar as crianças na escola junto com o pai. Aí, vou trabalhar e segue. Quando chega a tarde, agora, tudo correndo bem, eles mamam e dormem. Fechou. Se não dormirem os dois, fica um. Um no meio da cama. Pula pra lá, pula pra lá. Eu vou dormir, desisto, entrego o celular e ele vai dormir. Depois, a hora que Deus quiser. Se os dois ficarem acordados, aí é o guerreiro. Porque os dois ficam brigando pra ver o filme, cada um quer um filme na cama. E... Então, você tem até que fazer essa função de advogada dentro de casa também. É pacificadora. Exatamente. Pra mediar essa situação. Meu grande problema tava fazer hortifruti, né? Então, assim, eu não tava achando mais dia pra fazer hortifruti. Aí, uma bênção passou uma mensagem pra mim. Olha, tem o senhor hortifruti aqui que entrega em casa. É, eu agora aprendi isso. Eu, gente, para tudo. Eu ligo pelo WhatsApp, quero isso. Entrega sábado de manhã, eu pago e nem sai. Então, não tinha mais como fazer hortifruti. Não, mas eu tenho uma questão. Luciane, conta uma coisa pra mim. Não, você vai ter que me contar a história que você me contou nos bastidores, mas... A gente não vai ficando, então, cada vez mais dentro de casa? Né? Se eu me disponho a cuidar dessas tarefas, de certa forma, que estão ali na minha família, mas eu também não tô no movimento de fechamento dentro dessa casa? Na verdade, a gente vai perdendo, assim, né? Veja que ela tem pra ela 30 segundos, né? É, meus medicamentos. Eu não posso abrir mão. Tem que tomar os meus medicamentos. Então, o que a gente vai observando é que a gente vai se desconectando, né? Em nome do bem-estar familiar, a gente vai se sobrecarregando e sobrecarregando até a hora que a gente dá um... né? Um sacó de iaia e um negócio com a fé. Fica complicado. Como é que funciona com você, Latife? Como é que é essa sua rotina? Você percebe esse movimento de deixar um pouco de cuidar de você pra cuidar de todas essas outras coisas? Então, eu dei esse sacó de iaia. Entendeu? Então, eu, tipo assim, sem vergonha de dizer, eu tenho mais de 40 hoje. Eu dou graças a Deus. Por quê? Porque quando a vida de casada começou, com a profissão e com os filhos, você é mais nova, não tem tanta maturidade, eu sempre fui meio perfeccionista, então me cobrava muito. Eu queria ser 100%, né? Eu aí fui fazer outra faculdade, aí eu queria tirar 10 na prova, queria amamentar, pegando uma aula particular, queria que tivesse tudo perfeito quando o marido chegasse do jeito que ele gostava. A esposa perfeita, a mulher perfeita, a mãe perfeita, a professora perfeita. A gente vai esquecendo a gente, né? Como é que você aprendeu? A doiga leve com você. Adoeci, adoeci. É, sou eu, tomo os meus medicamentos. Como abro mão dos meus medicamentos. Pânico, tive tudo. E quando, como dizem, ia dar ruim. Ia dar ruim, não tem jeito. E aí, você, graças a Deus, né? Eu acho que tudo, eu penso assim, que tudo na minha vida serve para eu crescer. Então, eu peguei aquilo e falei, o que eu posso tirar de bom disso? Vamos crescer, vamos amadurecer. E aí, realmente, eu acho que cada um cria um protocolo, né? De rotina. E aí, eu vim criando um protocolo de rotina que, assim, cabe na minha mão. Esse ponto mais alto aqui, eu não posso começar o dia sem oração. Eu preciso... Que são as suas necessidades. E aí, eu não posso não ter alegria, entendeu? Eu preciso, preciso mesmo disso para me mover, para fazer tudo que eu tenho para fazer. E aí, eu preciso de atividade física. Eu preciso de uma boa alimentação. E eu preciso de uma noite boa de sono. Então, assim, é... Mas, meus filhos não são pequenos mais. São adolescentes. Mas, mesmo assim... Você consegue tudo isso, todo dia? Não. Mas, eu me esforço para tentar. Então, isso aqui vem sendo, assim, uma máxima. Porque aí, eu consigo me voltar um pouco para mim. Para eu poder dar uma qualidade melhor do meu servir a eles. A essa rotina toda. Que é começar às 5h30 da manhã, botar filho para a escola, ver café. Porque você não tem secretário nessa hora, né? Então, é o lanche da escola. E é cada um que fala com você, né? A gente parece que tem radar. E suas crianças também estão numa idade que dependem de um certo cuidado. Seja uma atenção que você tem pré-adolescente e adolescente, né? Exatamente. Aí, um fala, outro fala, marido fala. E você vai administrando aquilo. É um negócio impressionante. E aí, eu parto para a minha atividade física. Aí, eu faço cedinho. Se eu não fizer, à noite não dá mais. Porque você consegue se refazer. E aí, eu faço 7h da manhã, eles vão para a escola. 7h da manhã, eu vou para a academia. E aí, faço minha atividade física. Aquilo me dá um... Um gás. Um gás. Ali, também, é o meu momento. Te fortalece, até para dar conta disso tudo, né? Aquele momento ali, não tem celular, não tem nada. Aquilo ali é minha... Se eu puder pular lá de cima, eu pulo de tom feliz que eu fico ali. Porque, realmente, é um momento que é só meu. Porque saiu dali, aí já é. Na volta para casa, você já lembra de... Sempre tem alguma coisa. Sempre tem uma farmácia. Sempre tem uma coisa que acabou. Sempre tem uma coisa no mercadinho. Você já visualiza. Você já tem aquele plano de ação na sua cabeça. Que na ida para a academia, tem a banca do seu Renato. Entendeu? Você já passa ali, pega o que você precisa. Você vai indo assim. Aí, tá um banho, vou trabalhar. E aí, eu tenho uma loja. E tenho consultório, né? E com esse tempo, né? Com essa caminhada, assim. Por isso que eu falei, graças a Deus que eu tenho mais parentes. A gente aprende a se organizar. Sim. Entendeu? Então, a gente vai organizando de forma que no final do dia... Porque aí, depois, tem que pegar as crianças na escola. Organizar. Adaptar a minha tarde com a tarde deles. Porque aí tem o inglês, tem o futebol. Tem pegar, tem levar, tem ouvir. E aí, não é só isso, né? Porque tem a mãe que liga, tem os irmãos, tem os amigos. Tem 300 grupos que colocam você de celular. No WhatsApp. Grupo da família de um, grupo da família de outro. Grupo de amigo, grupo da academia. Gente, aquilo ali parece... E quando um grupo de amigo se desmembra em dois grupos. Em dois grupos. Uma coisa que eu achava que eu tinha que fazer era responder todo mundo imediatamente. Não. Isso você já não faz mais? Não, não faço mais. E aí, todo mundo já me conhece. Mas, pra eu não esquecer de dar uma resposta à pessoa, eu deixo o verdinho. Porque eu sei que tá ali. Aí, hoje, eu pego assim, eu só abro quando eu for poder dar atenção àquilo ali. Porque se for urgente, a pessoa vai ligar. Vai ter outro jeito de me encontrar. Porque todo mundo já sabe que eu não respondo na hora, não olho. Às vezes, levo 10 dias pra olhar. Então, são formas que você encontrou de se priorizar. São formas que eu encontrei de administrar. Como é que a gente faz isso? Como é que, no meio dessas multitarefas, que a gente vai conversar no próximo bloco sobre como isso começou, como é que eu paro e cuido de mim pra que eu não surte? Eu acredito que o processo é escolha, né? A gente precisa parar e escolher. Claro que as condições, a idade da criança, o local que você trabalha, a hora que você pode chegar. Uma coisa é você ter que marcar o seu horário pra chegar. Outra coisa é você poder se ajustar, né? Então, tem várias, vamos dizer assim, várias variáveis, né? Várias variáveis, não é uma variável. São várias variáveis que vão sobrecarregar. E a gente também tem que começar a aprender a dizer não, como ela falou, né? Se o WhatsApp não tá sendo uma coisa boa pra mim, eu preciso reconhecer isso, né? Se eu percebo que eu estou me sobrecarregando nas minhas obrigações e estou deixando o meu filho para os funcionários da casa da conta, né? Eu, há muitos anos atrás, tive uma cliente que ela era formada em letras e quando ela chegou em casa, o filho dela falou, mamãe, me dá a bassora. Ela falou, dá o quê? A bassora. Não, meu filho, é a bassora. Aí ela explicou tudo direitinho. Daqui a pouco, ela veio, a veio a funcionária, dona fulana, olha só que a bassora quebrou! E aí? Aí ela... Então, a gente tem coisas preciosas em casas, né? A gente tem uma casa que é a nossa preciosidade e se a gente se sobrecarrega e coloca isso em segundo plano, pode ser que a gente descubra que depois a gente vai pagar um preço muito caro, né? Porque os valores daquela criança, os valores da nossa família vai ser da pessoa que está mais presente. Quem está mais presente? Junto daqueles que são mais preciosos para você. Você ou o seu funcionário? Mas até para eu estar presente, eu tenho que estar bem. Eu tenho que estar bem. Tem que me cuidar. Luciana, você disse que você está no momento agora que não é fazer mais sozinho, é fazer com. Não é fazer nem sozinho, nem pôr, nem para. Como é que é isso? Fazer com, eu fui descobrindo o que eu consigo fazer com a minha esposa que seja agradável a ela e que ela vá se sentir bem e que eu possa tirar dela alguns pesos. Ela trabalha muito, a cabeleireira, e chega naqueles horários que a gente tem, que ela está cansada. Então, se ela gosta da crepiota que eu faço, eu faço com ela. Mas se ela não gosta do suco, eu não vou fazer, porque ela vai reclamar. Tem a questão do perfeccionismo da mulher, que é sempre muito mais exacerbado que o nosso. Não sei. E por natureza, algumas coisas que a gente não consegue ver, mas a gente vai lidando com elas. A gente vai aprendendo. Canta para a gente, por favor. Vamos lá. Porque toda a humanidade nasceu de uma mulher e toda a humanidade veio de uma mulher. Porque toda a humanidade nasceu de uma mulher. Toda a humanidade veio de uma mulher. Canta para a humanidade nasceu de uma mulher. Então, me caia e finja que já me conhece. Sou forte, aparentemente, mas falho como toda gente. Tome alguma coisa, converse para se distrair. Vai ver que sou uma menina. Só quero me divertir, porque toda a humanidade veio de uma mulher. Toda a humanidade veio de uma mulher, porque toda a humanidade nasceu de uma mulher. E aproveitando essa letra linda aqui do Luciano, a gente precisa dizer que esse lugar que nos colocam enquanto mulher, que foi tão duro para a gente conseguir no final do século XIX, começo do século XX, na primeira onda feminista, onde a categoria mulher foi estabelecida. E depois, mais ainda, quando essa mulher tem também a sua casa, esse ambiente dentro de casa, onde ela é oprimida, vista no segundo momento do feminismo, essas lutas fizeram com que a gente pudesse ir para a rua, com que a gente pudesse trabalhar. Mas aí tem um problema. Não teve uma contrapartida masculina. Os homens não voltaram para dentro de casa da mesma forma como nós saímos. Como é que vocês administram isso? Você me disse, Fabrini, que você não teve tempo nem de passar maquiagem para vir falar comigo. Eu queria te agradecer por você estar aqui, apesar dessa rotina super atribulada. Como é que você dá conta dessas coisas todas? Eu acho que eu não dou conta. Eu deixo me levar. Porque a Latifi falou que ela conseguiu estabelecer prioridades, arrumar coisas de uma diferença. Mas tem uma forma que eu beneficie, porque as crianças delas estão mais velhas, né? Mas primeiro eu surtei. Então, eu pretendo não surtar porque eu tomo meus medicamentos. Entendeu? E eu pretendo, pretendo, orar mais, academia, academia pode ser por último. Academia pode ser por último. Eu também, viu? A alimentação, eu cuido da alimentação. Se você me seguir no Instagram, te dou a maior força todo dia, sete horas da manhã. Então, mas eu estou com foco. Eu só vou fazer o Instagram, assim, em março do ano que vem. Porque aí meus filhos vão estar com quatro anos e alguma coisa. Porque eu acho que WhatsApp, Face já não dá conta mais. E eu estou no processo de usar menos. Usar menos. Antes, sei lá, eu dormi embaixo do travesseiro, que foi para o quarto com a minha mãe, com o meu pai, agora já está dormindo embaixo da cama. Estou. Meus filhos estão chegando da escola, eu já, quer ver filme, vai trajeto de casa. Chego em casa, eu coloco no alto, quero ficar um pouco, porque eu estou chegando à conclusão que eu estou correndo, tanto correndo, tanto correndo, que eu não sei do que eu estou correndo. E para onde? Exatamente, para onde? E eu estou vendo assim, meus filhos estão com três anos e meio. O que eu fiz para trás? Trabalhei, 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 trabalhei. E tipo assim, eles vão fazer cinco, seis, sete, daqui a pouco vão estar falando baçoura, vão estar falando errado, eu não corrigi, ficou por aí. E a questão também não é a quantidade de tempo, mas a qualidade desse tempo, a disponibilidade. Como é que eu estou com esses filhos, não é? O problema é eu estar presente. Então, é isso. E o cansaço não me deixa estar presente. Então, eu tenho muito cansaço porque eu durmo mal, meus dois filhos param no meio da cama, então assim, eu durmo mal, eu não tenho paciência, e foi o que eu estava fazendo com o meu esposo. Eu quero pegar as crianças o mais tarde possível da escola, entendeu? Para eles ficarem o menor tempo possível comigo, para eu tentar descansar. Quero chegar o mais rápido possível no serviço para descansar também. Aí eu falei, não, está tudo errado. Eu tenho que pegar as crianças o mais cedo que eu posso, ficar com eles o máximo que eu posso, e descansar. cansá-los e descansar. E assim, eu estou tentando mudar toda a rotina da casa, mas é muito difícil, porque você... Vai passar. Mas é isso que me preocupa. Isso também vai passar. Isso que me preocupa, porque vai, está passando, vai passar, e eu vou olhar para trás e falar assim, o que eu fiz com eles. Será que eu fui ao jardim? Será que eu fui ao cinema? Quando vem feriado, gente, eu estou desesperada. Quinta, sexta, sábado, domingo em casa, quatro dias. Porque eles se amam e se adoram, mas eles se amam. Você já foi ao circo? Não, não fui, mas a programação seria quinta fazer tapete, corpus Christi, porque ele já vai ficar de manhã acabados. Chega em casa, almoça, capota, e até as quatro horas. E de repente, dependendo do pique da hora que acordar, circo. Porque se acordar umas quatro e meia, cinco horas, e vamos dormir às onze horas da noite. Mas essa confusão toda, sobra tempo para namorar? A gente pode voltar no próximo programa? Não, eu estou bem curiosa. Não, não sobra tempo. Não sobra tempo, não sobra. Como é que a gente preserva isso? Como é que você lida com essas questões de ter que dar conta desse seu lugar de empresária, do seu lugar de profissional? desse lugar de mãe, mas também de namorada, de alguém que quer bem para o outro? Então, ela está com os filhos pequenos e aí eu já passei dessa fase. É realmente muito complicado quando eles são pequenos. E como eu te falei, eu fui organizando e deixando de me cobrar de muita coisa. Ela falou assim, será que eu estou saindo com os meus filhos? eu levei no jardim, eu pensava muito assim, eu via outras mães fazendo, eu falei, meu Deus, eu não faço, eu não faço um piquenique. Mas o jeito de ser mãe é o único e é o seu. Aí depois eu falei assim, gente, mas eles estão felizes, nós estamos em casa, então eu fui mudando um olhar de que eu tinha que fazer alguma coisa externa. Não, mas tem um shopping que eu não levei. Nossa, tem um mês que essas crianças não vão no shopping, parece que tem que ir, parece que tem. Mas assim, eu aprendi a olhar, eles estão felizes e aí quando todo mundo quer e aí quando pede alguma coisa e eu fui trazendo, eu fui mudando, eu realmente mudei muito a minha rotina, esse jeito de cobrar e também mudei essa coisa do relacionamento ali de casal, porque até isso, parece que você se encaixa de um jeito que parece que você não pode nem fazer isso dentro de casa porque não é permitido você mais fazer. Então você entra numa loucura quando você tem filho, quando você trabalha, quando você cuida da casa, você entra num negócio esquisito que eu também vim mudando isso. E aí, tipo assim, tá todo mundo em casa, fecha a porta, faz. Né? Claro, a gente vai se adaptar do jeito que pode. E aí, isso hoje não é um problema não. Que bom. Eu pretendo passar os 40 mais rápido possível, entendeu? Para o seu jogo nessa fase. É porque você tem gente também, aí complica um pouquinho. E eu ainda tenho um fator. Eu estou no desfraude. Mas, colega, eu mudei muito minha cabeça, tá? Porque era difícil a cabeça de gente ter, sabe? Aí hoje eu agradeço, assim, que eu tive pânico, entendeu? Que eu fui parar lá no psiquiatra, tomei um remédio de ansiedade. Porque eu vivia em alerta. Se batia uma porta, quando o meu segundo nasceu, o vento bateu a porta. Gente, eu tomava um susto que aquilo ali parecia que tinha acontecido uma coisa com a criança. Nesse ponto, eu sou super tranquila. A minha filha nasceu, ela tinha um imangiomazinho na testa, né? Aqui, na cabecinha aqui. Aí eu levei para a escola e falei assim, olha só, ela não pode cair, machucar, porque se sangrar, você leva para o médico. Beleza, beleza. A minha filha só tirava fino. A quina, a testa. A quina, a testa. Parece que tem imã, né? Imã. Tipo o dedo machucado. Aí, quando os meninos gritam, bem, estão ótimos. Eles gritaram, estão ótimos. Então, eles são muito, muito, muito elétricos. Muito elétricos. Tipo assim, eles quase viraram a cômoda, a televisão. Gente, eu acho que nessa altura da vida eu não daria conta. Honestamente, eu acho que eu não tenho estrutura mais. Não, quando eu olho para trás, eu vejo assim, gente, como é que eu cheguei até aqui? Eu passei nove meses dormindo no chão duas horas por noite. Então, assim, eu não sei como que eu cheguei. Como é que as crianças fizeram três anos e meio? Eu não sei. Foi Deus que me trouxe até aqui. Porque eu não me fiz. Você tem também essa rotina, assim, exaustiva de estudar, de dar curso, de atender paciente. Mas teve um dia que você não aguentou? Foi isso? Conta essa história para mim. É. Porque houve um momento, as crianças eram pequenas e eu estava aqui em campus, morando ali em frente ao campo do Goitacaz e eu precisava estar às duas horas da tarde. lá próximo a 28 de março, especificamente na Rádio Cultura, eu tinha que levar as crianças próximo à escola técnica e eu tinha que entregar um contrato na beira da... próximo ali à Ponte da Lapa. Então, a gente tem três locais aí bem distintos. Primeiro, Ponte da Lapa, claro, porque está na Rua do Gás. É, mas tudo muito longe e era uma sobrecarga muito grande. já tinha passado um dia estressante porque é levar para a escola, é identificar o trabalho, é agora, naquela época não tinha, mas agora, às vezes, você entra em casa, o WhatsApp está te chamando, né, a pessoa está ali num texto que parece que ela está conversando com você, né, ela não sabe ou você está em casa. Ela descorre. Aí, no meio dessa loucura e o marido ainda pedindo mais não sei o que, ele leva não sei o que, mais, aí eu saí de casa correndo. Quando eu fiz a curva, né, eu acho que eu encostei na perna da menina que estava de moto, eu acho. Aí, ela falou assim, barbeira! Aí eu botei a cabeça pro lado de fora, eu falei, poxa, desculpa. Não, não vou desculpar, não, desculpa, aí o sinal fechou, gente. Eu abri a porta do carro e eu gritei, desculpa! A rua inteira parou. Aí a dona olhou pra mim assim, desculpada. Aí eu falei, tô desculpada? Ah, então tá. Bate a porta. E aí, e assim, eu venho vindo e a grande, o meu grande, a minha contribuição pra você, que pra mim, né, hoje eu tô com meus 53 anos, então, qual foi o momento que eu parei dessa loucura, loucura? Foi o momento que alguém falou pra mim, Lu, você tá correndo tanto pra chegar aonde? Eu corro muito, gente. Pois é, amada, mas se a gente não parar pra avaliar aonde a gente quer chegar com tudo isso, em que momento a gente se esqueceu da gente mesmo? Porque você tem um marido, você tem filhos, você tem uma profissão, mas você tem você. E tudo isso só existe se você existir. Se a Fabrine sucumbir, eles serão mãe de quem? Filho de quem? Esposa, marido de quem? Entende? Então, se a gente não começar, e aí você, mulher que tá ouvindo a gente nesse momento, tudo bem que a gente tem muitas obrigações, tudo bem que nós temos que ser multifacetada, tudo bem que as pessoas o tempo inteiro estão exigindo, porque se você faz a faculdade, alguém rapidamente pergunta, vai fazer pós quando? Sim. Acabou a pós, puxa, já tem um mestrado. É igual casar. Não é isso? Então, casou, tem filho, então, prepara o outro, ele tá sempre te levando pra próxima etapa, mas se você não parar e avaliar, ok, o que que eu tô desfrutando dessa etapa? E é por isso que eu preciso me fortalecer enquanto sujeito, pra ver realmente quais são as minhas necessidades, o que que faz sentido pra mim? Não que faz sentido pro vizinho, pro sogro, pra alguém. Qual é o sabor daquele momento, né? Porque eu acho assim, quando ela coloca, poxa, eu vou pra academia e é uma coisa gostosa, né? Então, quando eu vou, por exemplo, eu vou pra yoga, eu saio de lá com uma outra respiração, com um outro olhar, então, é esse movimento, busque alguma coisa onde você possa dizer se eu tô fazendo isso pra mim. Mas quando eu criei esse protocolo pra mim, não foi fácil, não foi assim... Não é de uma hora pra outra. Na hora que eu ia, tinha sempre alguém pra me cobrar alguma coisa que eu fizesse naquele momento que era meu, eu precisei enfrentar. Porque você se escolheu. até que todo mundo, até que todo mundo respeitasse o meu limite. te respeitava, você teve que se respeitar, Então, é a regra mais conhecida que ninguém pratica. Amar ao próximo como a si mesma. E tem as rédeas da casa também. Tá vendo como o trabalho acaba rápido? Eu tô acorrecida. porque o assunto deu o que falar, a gente tinha muita coisa pra dizer. Queria agradecer as meninas. Fabrini, muito obrigada. A próxima eu venho maquiada, bonita. Obrigada mesmo. Luciane, você sabe te receber assim. Eu sou apaixonada por você. Ah, eu também. Nossa, você é incrível. Gente, ela é mais linda ao vivo do que na TV e no Instagram, tá? Detalhe. A gente termina por aqui e canta pra gente, Luciano. As duas faces de Eva Ai, que delícia. A bela e a fera Eu tô quase cantando com ele. Canta. Um certo sorriso de quem nada quer Sexo frágil Não foge à luta E nem só de cama a virgem mulher Por isso não provoque É cor-de-rosa choque Essa música é a música. Não provoque não É cor-de-rosa choque Não provoque não É cor-de-rosa choque Mulher é bicho esquisito